Oi, gente! Voltando aqui de novo, vou gravar mais um vídeo pra vocês do meu almoocinho de hoje. Olha, gente, como tá top meu almoço. Hoje essa galinha caipira, gente, olha essa galinha caipira. Minha esposa que fez, tá? Arroz Maria Isabel, que eu chamo arroz Maria Isabel, mas é com feijão, né? Eu chamo assim, Maria Isabel, de douradinho. Tá uma delícia esse arroz, com cheiro verde, tudo de bom. Esse também foi meu esposo que fez, gente. Olha, uma saladinha pra acompanhar, gente, porque agora tô comendo salada, né? Uma saladinha pra acompanhar. Tinha salada. Gente, e olha que eu vou já botar o meu pra me saborear, gente. Tá top essa comida. Olha lá, né? Ó, tá. Eu costumo não comer muito arroz, ó. Pra mim, três colheres de arroz é suficiente, gente. Ó, três colherzinhas de arroz, né? Agora, vou colocar aqui a minha salada, né, gente? Vou pegar outra colher aqui. Vou colocar a minha salada. Minha saladinha, ó. Saladinha, à vontade. Salada tem que ser à vontade, né, gente? Saladinha, à vontade. Gente, é aquele franguinho pra acompanhar, pessoal. Aquele franguinho pra acompanhar. Bora lá, escolher aqui um pedaço, outro pedaço que eu quero. Ai, esse coxinho aqui. Pra alguém caipira, gente, não sei se alguém gosta. Pra alguém caipira. Eu gosto demais, né, gente? Botar o molhozinho por cima, olha. Belezura. Gente, agora eu vou botar o comendo de simba. Aqui tem simba ainda. Nossa, esse aqui é um camarãozinho que o meu esposo torrou, ó. Camarãozinho branco. Quem aí gosta de camarão, gente? Uma delícia, né? Camarãozinho, que agora eu não tô podendo comer camarão. Cobri aqui. Agora tem a comida de simba. Bora lá, pra comida de simba. O franguinho, o peitinho de frango que eu fiz pra ele. Ah, simba é chique, né, gente? Tem que ter a comidinha dele. Né, pessoal? Pois é, pessoal. Esse aqui é o nosso almoço. Bem simples, mas tá gostoso. E aí, pessoal, bora almoçar comigo? E aí, né?